Tenho aqui uma segunda pergunta, que veio lá da irmã Rosa dos Estados Unidos. Olha a pergunta que ela faz. Por que alguns profetas só têm visões catastróficas e demoníacas? Veio mais o diabo e seus demônios do que Deus e seus anjos. Como é que é isso? Fora aqueles irmãos que quando olha para a irmã, né? Vê a pomba gira, vê tudo de ruim. Aí põe os irmãozinhos, a chave da vitória, aí quer dar um abraço no garotão. Complicado, né? Cheio de desmunheca. Pelo amor de Deus, irmão. Eu estou falando para vocês que a gente está em um período muito difícil da igreja. Irmão, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu creio nisso. Agora, estão brincando com o sagrado. Na década de 90, houve um escândalo com um cantor que mataram ele de forma muito agressiva. Torturaram o cara, jogaram ele no lixão. E fincaram a carteirinha dele com um punhal no seu peito. Arrancaram seus órgãos sexuais e introduziram um cabo de vassoura no seu ânus, no seu reto. O cara, na hora da pregação, Daniel, a parede tremia. Eu vi ele pregar uma vez ou duas. Foram mais. Mas, um dia me marcou. Eu estava lá no Rio e a parede de uma igreja tremia enquanto o cara pregava. E para revelar? O cara era batata mesmo. O cara previa a futura, sim. Mas eu estava na vigília. Eu vou citar nome aqui por conta do pessoal que está lá em Petrópolis hoje. E o apóstolo Cerqueira. Cerqueira, grande personagem aqui no Rio de Janeiro, como voz profética, um santo homem de Deus. Rapaz, ele estava na vigília que ele disse assim. Eu vi quando o anjo pegava uma ampuleta e virava assim. E disse assim. Fulano, o seu tempo está terminando. E será de grande vergonha. Muitas pessoas já tinham profetizado para o camarada. Só que quando o pastor Cerqueira vai profetizar, ele sabe do peso da responsabilidade que há no profeta. Ou no porta-voz de Deus que está se utilizando o dom da profecia. E aí, pastor Cerqueira, na última que eu vi aqui em Pilares, a menina estava com a bolsa. Que o amante deu. Da Louis Vuitton. E ele foi e falou. Querida, apressa o passo para o conserto. E desfaz desse anátema que está no teu braço. Porque não é presente do seu marido. Conserta a tua casa. E Deus rasgou na revelação. Aí, tem gente que vai falar assim. Mas pastor, Deus envergonha, irmão. Vergonha é o cara se prostituir o dia todo e depois ir para o público dizer que Deus falou com ele de tarde. Ou que ele vai falar assim. Não, ficamos cantando e indo da harpa durante a tarde. Mentiroso, rapaz. Os caras não lê Bíblia. Os caras não gastam tempo com oração. E quando saem para pregar, falam assim. Daniel, manda uma mensagem para mim aí. Eu converso. Compartilho a Bíblia com quem eu sei quem é. Conheço o seu esforço. Agora, tem uma rapaziada que na hora de ir para o cu está pedindo mensagem. Pô, manda uma pérola aí, pastor. Eu nem respondo. Minha esposa fala assim. Paulo, não seja mal educado. Falei, não, Roseli. Eu não posso falar. Porque ele tem que, por obrigação, estudar a Bíblia. Ler, orar, ler, orar. E alcançar do Espírito Santo. O que a igreja precisa ouvir da parte de Deus? E aí, esses profetas só veem o caos. Demônio. Destruição. Ah, porque a igreja vai passar por isso. Ah, porque eu vejo Satanás. Irmão, veja Jesus. Operando, libertando, trabalhando, salvando, curando. Eles querem ser pregadores dos espinhos. Pregadores que querem ficar famosos. Não, eu sou o pregador do conserto. Não consertam nem a sua vida. Mas é complicado. Tudo porque falta a Bíblia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eliseu foi procurado pela viúva do 2º Livro dos Reis, capítulo 4, para liberar uma palavra sobre ela através de um problema que ela estava vivendo. O credor está batendo na sua porta. E querem levar os seus filhos para serem escravos. Eliseu não disse para ela assim. O Senhor me disse. Porque o profeta tem que ter intimidade com a palavra. Ele vai usar a referência de Êxodo 22, verso 22. Ao órfão e à viúva não afligireis. Porque quando vocês afligirem a eles, eu, o Senhor, levantarei a minha espada e vocês terão as suas mulheres viúvas e seus filhos órfãos. Não neguem o direito. Ele vira e fala. Vá em seus vizinhos. Pega vasos emprestados. Não poucos, mas muitos. Ele se utiliza de uma prerrogativa da lei. Porque não tem como um camarada dizer que tem o dom da profecia, que Deus usa ele no dom profético e não está ligado à palavra. Por isso essa desordem dos nossos dias. Aí o cara só vê demônio. E cada um enxerga mais que ele tem mais intimidade. Justamente. Mas pegando até esse gancho aí, meu pastor, que o senhor está falando, é engraçado, né? As pessoas revelam demônios, revelam CPF, revelam identidade, revelam nome. Mas há algo que nos chama a atenção. Nós vemos muitos escândalos na igreja. Principalmente vindo do altar da igreja. Por que essas pessoas não revelam justamente esses adultérios, esses esquemas que tem dentro da igreja, por conveniência ou porque realmente Deus não envergonha ninguém? Como o senhor falou, tem gente que pensa assim, Deus não envergonha ninguém. Aí fica a pergunta. Deus envergonha alguém no culto? Vamos dizer assim, Deus chegar e falar assim, usar alguém para falar assim, você está em pecado, você está em adultério, você está roubando. Você acha que Deus faz isso? Ou realmente essas coisas não acontecem para não envergonhar ninguém ali? Daniel, há uma certa covardia nos nossos dias. Deus chama a atenção e açoita quem ele tem por filho. Isso é bíblico. A quem ele tem por filho. Agora, quem está fazendo um monte de besteira e Deus não está nem aí para ele? Para esses, Deus vai falar assim no último dia, apartai-vos de mim, maldito que não... Não deu nome, eu profetizei, eu curei. Não, foi no meu nome, não foi no seu nome. Você ainda utilizou daquilo que nem era teu. Então, assim, deixa eu tentar explicar. Eu acho essa sua pergunta muito pespicaz e própria para o momento. João Batista, por exemplo, ele vira para o camarada lá e diz assim, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso foi vergonha? Vergonha é o transgredir contra o Senhor, rapaz. Só que ele não entendeu. O que ele manda fazer? No seu coluio, na sua trama, manda matar João. Porque a outra vai dançar, né? Vai fazer a dancinha do TikTok, né? Vai até o chão, vai rebolar o popozão, na frente lá do governador, da autoridade. E ele, todo bobão, vai dizer, me pede o que quiser. E ela, eu quero a cabeça de João Batista. Tudo por conta de alguém que se sentiu ofendido. Ué, mas não tiveram medo de ofender a Deus? Porque pecar não é só errar o alvo. Pecar é ofender a Deus, tanto na sua santidade quanto na sua autoridade. Só que a turma dos nossos dias, se Deus levantasse hoje um João Batista, hoje, agora, no Brasil, e mandasse, toma vergonha na cara, larga essa mulher aí que não é sua. O quê? Igual um aí que revela tudo. O cara não tinha namorado até outro dia atrás. Daqui a pouco aparece uma menina grávida. Ai, meu Deus. E, ah, mas só que ele vindo lá de São Pedro da Aldeia, ele tinha uma mulher lá. Chegou aqui em Caxias, tinha outra. Agora tá rodando por aí já com outra. Ué, e os caras chamam esses camaradas de santo homem de Deus? Pelo amor de Deus, gente. Não, pastor, mas o cara é usado. Irmão, eu tenho minhas desconfianças com algumas pessoas. Tem gente que Deus usa. Tem gente que usa Deus. Isso é fato. E aí os caras querem manter um glamour. Que não, eu sou o profeta. Eu sou de uma escola, Daniel, que eu comecei a conhecer essas coisas espirituais lá em Bento Ribeiro. E eu mando um grande abraço aqui para o pastor Jorge Anderson, que hoje está no Hospital da Posse. Ele é cirurgião ortopedista. E o pastor Jorge Anderson veio do Espiritismo, Deus o resgatou, ele era do Candomblé, sua família. E quando Deus usava e usa esse camarada, que ele é pastor, ele hoje é profissional da área da saúde, mas é um camarada que ainda tem um link direto com o pai. Eu sou da época que quando ele estava lá na frente, lá no círculo de oração, que começava uma determinada hora da manhã e que ia até a tarde, quando ele saía no meio do povo de olho fechado, ele chamava pelo nome, e ele dizia, o varão desceu na terra e abriu um rolo, e ele lia aquilo que eram os dias futuros. E quando você parava para ouvir, por exemplo, ele falou da morte da minha irmã em 95, isso já era em 97, falando da minha origem. e depois ele falou assim, e eu, Senhor, vou tomar você para mim. Eu, Senhor, vou fazer... Irmão, eu achava ridículo andar de terno e gravata. E Deus me colocou numa igreja que anda de terno e gravata. Eu nunca imaginei ser pregador. Como criança, eu gostava de ver o pastor Batista pregando e falava assim, caraca, é muito legal. E até pensei em ser algumas vezes, quero ser igual a ele. E aquilo se amorteceu dentro de mim e um dia ele lembrou disso. Quando tu era criança, tu viu isso e isso, e eu vou fazer cumprir. Minha viagem para a Europa, ele falou, no período do começo da minha conversão, vou te levar às nações, você vai passar por tal lugar, por tal lugar, por tal lugar. E na ordem que ele falou, eu fui. A igreja que eu visitei na Argentina, os projetos... Gente, tudo que eu vivo hoje é um milagre e debaixo de uma palavra profética. Só que os camaradas tinham um compromisso com Deus. você ia na casa do camarada, tinha círculo de oração na casa do camarada. Até o papagaio, Daniel. Até o papagaio, Pai do Senhor. E o papagaio, vamos orar. Falava em línguas. Olha só. É, eu ria, porque o papagaio ouve o som e ele replica. Sim. E daqui a pouco, estou sentindo, estou sentindo, Pai do Senhor. E lá, eu ria, até o papagaio, no ambiente que ele convivia da fé, aprendeu a falar em línguas. E tem crente que é tão ruim que vai viver no meio para intercostar a vida toda e nunca vai sentir a graça de Deus. Isso é que é triste, Daniel. É triste. Triste. Muito triste. Tem muita gente séria no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu gosto muito do pastor Eliseu Ignis, lá de Xerém, um grande abraço. Pastor Camilo, de Nova Iguaçu, Vila Pontos Chique. Pastor Jorge Andres, pastor Andres de Bento Ribeiro, que é da Madureira. Gente, é muita gente aqui. Não dá para citar o nome. Pastor Serqueira, que está em Petrópolis, numa conferência, agora nesse final de semana, que passou. Os camaradas têm Deus no couro, na vida, meu irmão. Estou falando de profetar desses camaradas, que é glamuzinho, não. Porque esses camaradas, você não vê tanto em evidência. Mas quando você vai lá no círculo de oração, vai lá na consagração de Xerém, toda quarta-feira pela manhã, da missionária Alexandra. Passione. Vai lá. Irmão, o negócio é sério. As irmãs ficam no jejum até o final do culto. E o culto não cabe à tarde. Mas Deus fala. Tem um povo predisposto a buscar. Agora não tem mais povo predisposto a buscar. Ninguém mais quer se doar ao tempo da oração, da santificação, da separação. Aí fica difícil Deus falar na boca de algum desses camaradas. É verdade. Pagar o preço, né? O famoso pagar o preço. É. Tem que querer, né? Então, meus queridos irmãos, eu quero também lembrar a você que tem nos acompanhado já há alguns dias ou alguns meses e sabe da seriedade do canal Falando de Bíblia que você também pode ser um patrocinador desta obra. Está aqui o QR Code onde você pode enviar uma oferta para nós para nós darmos continuidade aos nossos materiais que nós confeccionamos aqui para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Ah, pastor Paulo, eu já compartilho, eu já deixo o meu comentário, eu faço isso e aquilo. Sim, eu sou grato a Deus por todo o gesto de generosidade e amizade que temos. Mas eu quero convocar você que entende que isso pode ser uma ferramenta útil para evangelização, para edificação. Vamos colaborar. Me ajuda a dar continuidade a esse projeto aqui para alcançar mais vidas e também falar do reino de Deus. Vem comigo. Está aqui, nosso QR Code. Você pode ser um patrocinador desta obra. É só apontar o seu telefone aí, vai aparecer para você a chave Pix da gente aí e você vai poder fazer a sua doação. Pastor, quanto que eu tenho que fazer? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Deixa Deus falar. Eu não vou falar um valor porque Deus pode colocar um valor muito maior diante daquilo que você acha que pode fazer e do que Ele tem te abençoado. Posso contar com você? Vamos de mãos dadas? Você é meu parceiro, você é meu amigo e agora também um colaborador. Deus abençoe a sua vida. Céus abertos sobre a sua casa. Deus continue prosperando toda a obra das suas mãos. Muito obrigado. Deus abençoe. e aí Obrigado.